Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envi-nos um e-mail Contato arroba planetelimpe.com.br Delícias que dão água na boca Cortes especiais de carnes assadas na brasa Garantia de maciez e sabor incomparáveis Aqui a carne é de qualidade Bem temperada e assada na brasa Vem pra cá Música Qual enfim é a previsão para a produção de água Na barragem do Ribeirão dos Índios Esta polêmica obra da Zona Norte Semana passada o presidente à Câmara Municipal de Marília Que é engenheiro e dirigiu o departamento de água e esgoto por oito anos Se embananou com os números Como sempre o Hora H registrou tudo Fazer a captação ali de até 250 mil litros de água por hora São 120 mil litros de água por hora 250 mil litros de água por hora 120 mil litros de água por hora Defensor do uso da água dos índios Antes mesmo da conclusão do projeto original da barragem Nardi voltou a tocar no assunto na sessão da Câmara desta semana E então dimensionou com exatidão qual a produção de água esperada naquela obra Ela permite aí a captação e tratamento de cerca de 120 a 130 mil litros de água por hora O que atende a rigor esta produção a 4 mil residências Vereador e morador da Zona Norte de Marília há 30 anos Cícero do Ceasa não se conforma com o desperdício de água dos índios Enquanto a população passa sede Mas questiona a intenção da prefeitura De fazer apenas obras paliativas no local neste momento Ao invés de concluir o projeto original E aquela obra, o tal do Ribeirão dos Índios Aquela água desperdiçando e nós ficávamos sem água Hoje mesmo não tinha água no Santo Antônio Hoje estava sem água Então é uma dificuldade grande essa questão Agora, essa questão do Ribeirão dos Índios Se tivesse agido gestores que passaram de governo anterior Não vou aqui culpar esse que está aí, o Vinícius Camarinha Não, porque eu vou ser inoportuno acusá-lo da irresponsabilidade Mas ele vai ter que comungar Porque ele sabe quem é que cometeu os erros E se fizer algo paliativo no Ribeirão dos Índios Eu queria deixar aqui uma pergunta para o prefeito Vinícius Camarinha Por que fazer algo paliativo? Para que será? E para finalizar, o vereador cobra mais rigor do Ministério Público Federal Em relação aos Índios Obra tocada com recursos federais e que está paralisada há muitos anos Eu espero que o Ministério Público dessa cidade cumpra o seu papel Tem que devolver o dinheiro que foi desviado daquela obra do Ribeirão dos Índios Tem que devolver Tem que ir preso quem tirou o dinheiro Tem que ir preso Mas eu quero ver o Ministério Público honrar o papel dele Que é o que a gente não vê no desenrolar das coisas Ora, gasta